E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e vamos abrir este pacote enviado pra mim pela editora Fiel. E assim, vai chegando uma época que a gente meio que já desconfia do que é, né? Pessoal, vocês já ouviram eu falar aqui sobre um tal de livro Providência? Tô abrindo pelo fundo. Vamos lá, quero abrir aqui com todo cuidado pra mostrar da melhor forma possível pra vocês contemplarem esta obra. E vamos aos poucos. Primeiro livro que aparece aqui é o livro Desmascarando o Abuso, da Darby Trickland. Gente, este livro é maior do que eu pensei, olha só isso. Eu comecei a ler este livro em e-book, ele foi lançado primeiramente em e-book, inclusive a editora Fiel deixou os e-books lançados este ano de 2022 em promoção, então eu já aproveitei pra adquirir o meu. E dando início à leitura, olha, eu gostei bastante, viu? É muito bom ver que a editora brasileira tem se preocupado com essa temática e é importante a gente estar preparado. Gente, esse livro, olha o material. Tem um detalhe brilhoso aqui nas letras. Livro grande, ó. Muita coisa aqui. É um livro de 440 páginas. O título dele, original, é It Is Abuse. Acho que é esse o título, deixa eu ver. Is It Abuse? Exatamente. Tipo assim, isto é abuso? A ideia é esclarecer o que é a prática do abuso, como orientar as pessoas que sofrem abuso, como orientar as pessoas que praticam abuso. Então, é um livro muito importante. O subtítulo é Um Guia Bíblico para Ajudar as Vítimas. Eu não terminei a leitura ainda, mas já tem sido uma leitura muito interessante, que eu tenho gostado bastante. Fica aí a minha recomendação. E perceba, não é livrinho não, viu? É um livro realmente bem preparado, assim, bem... Olha, tem muitos detalhes aqui sobre como você identificar o abuso ou consequências do abuso. Olha só, a autora se vale de alguns recursos gráficos, como pequenas tabelas, para comparativo. Realmente um título de livro, creio que, muito útil para o Ministério Pastoral, especialmente, mas para qualquer pessoa que quer estar melhor preparada para ajudar pessoas que lidam com abuso. Parabéns, Editora Fiel, por lançar um livro, assim, tão dedicado a esta área importante, né? Mas vamos lá, que não acabou. Vamos abrir aqui... Oh, meu Deus! Calma, Angel, hoje é só um livro. Calma, Georgi. É só um livro. Calma, Georgi. Gente... E aqui está o incrível livro Providência, do John Piper. Finalmente em minhas mãos, gente! A providência de Deus é a sua soberania intencional, por meio da qual ele será completamente bem sucedido na realização de seu objetivo supremo para o universo. Olha só, que coisa maravilhosa! Essa é a definição de providência. Este livro trata-se sobre isso. Teve uma pessoa que viu tanto eu falar sobre isso e falou, Georgi, providência é o quê? Qual é a ideia do livro? Gente, nós costumamos falar, e aqui eu me refiro principalmente a nós calvinistas, né? Sobre a soberania de Deus, de que Deus governa sobre tudo, né? Que Deus é soberano sobre tudo, que nada acontece fora da sua vontade. Tudo isso é verdade. Mas providência é algo um pouco mais específico do que isso. Na definição do John Piper, como até aparece aqui no fundo do livro, providência é a aplicação da soberania de Deus, de maneira intencional, para cumprir com o seu objetivo. Então, soberania diz respeito ao que Deus é. Deus é soberano. Providência tem mais a ver com as intenções de Deus. Ele usa da sua soberania para alcançar esses determinados objetivos. Gente, e aqui eu contemplo diante de mim o livro providência e ele está maravilhoso. Eu, eu... Gente, olha, olha essa capa. Deixa eu tentar mostrar mais de perto. Olha, essa cruz aqui, ela realmente é bem discreta. A capa é o mesmo, o mesmo desenho da original. Provavelmente tem algumas diferenças, já que a capa original, ela tem uma jacketzinha aqui, né? Mas aqui está lindo demais. A cruz tem esse verniz localizado. Olha a largura desse livro, gente. Olha isso. Gigante. Por dentro aqui também, colorido. Aqui atrás. E tem uma fita de marca página. Olha que luxo isso aqui. A textura bem gostosa, assim, de pegar. Parecendo... Transmite uma maciez, né? Como se fosse emborrachado, eu não sei. E aqui a fitinha, para você marcar a página. Muito legal. Parece que a capa vem aqui em uma cor um pouco mais escura do que a original. Acho que a original é um vermelho um pouco mais tomate, talvez. Essa aqui está parecendo mais um vinho escuro, né? Um marrom, talvez. Mas muito bonito. Dá uma cara de sobriedade, assim. Muito bom mesmo. E é isso, gente. Este é o livro Providência. O livro finalmente em mãos. Um livro muitíssimo aguardado. E eu fico muito feliz pela Editora Fiel considerar aqui esse espaço, né? De divulgação de livros, considerar vocês que acompanham esse canal, né? Porque vocês são o objetivo, né? De a gente divulgar isso aqui. De vocês se conhecerem, se interessarem de ter um livro em mãos. Então, agradeço muito a Editora Fiel pela confiança e pela parceria aí de tanto tempo, né? E é isso, pessoal. Esses são os livrinhos aí que a Editora Fiel enviou para mim. Livros excelentes. Se você quiser adquirir esses livros, eu vou deixar o link na descrição. Por vezes aparece promoção, tá? Então, se tem interesse, fica de olho que vale a pena você pagar aí um preço interessante por obras tão significativas para o seu ministério, para o seu conhecimento pessoal. Quer ouvir mais sobre esses livros? Deixa aí nos comentários também que, dependendo da demanda, a gente se dedica um pouco mais, fala um pouco mais sobre alguma dessas obras. Enfim, mas desde já eu já fico muito empolgado de ter esses livros em mãos. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal. E tchau!